Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Watch Dogs Legion. Depois de terminarmos a campanha principal, agora nós vamos descobrir porque o Bagley não está se sentindo bem. Como é que uma inteligência artificial se sente mal? Não sei, vamos descobrir. Depois de tudo que eu passei, morrer, ver todas aquelas pessoas cujos cérebros a Skylar se transformou em Ia e renascer, comecei a questionar a natureza da minha própria existência como um aristocrata renascentista que já enjoou de sodomizar a criadagem. Eu acho que nem sempre fui um software. Como é que é? Não me diz que você também era um humano. Como eu disse, perturbador. Desde que visitamos aquele laboratório, encontrei inúmeras imagens escondidas no meu sistema operacional. Acredito se tratarem de memórias, mas as imagens estão corrompidas, então não posso afirmar. Eu não estou acostumado a não ter respostas e eu odeio isso. Nossa! Manda as imagens pra gente. Talvez possamos descobrir o significado delas. Bom, se isso te deixar mais em paz, enviei as fotos. Se conseguir uma imagem nítida de cada local, poderei combiná-la com a imagem contida no meu sistema e lembrar mais coisas da minha vida passada. E por essa hora, eu vou te dar uma imagem. Já vocês não esperavam, ou esperavam, né, que o Bagley fosse, na verdade, uma pessoa real, uma pessoa de verdade? Será que ele realmente foi um ser humano? Era até de se esperar, porque o Bagley, ele é um produto da Sky Larson. Ele é um produto da Broca Tech. E a Sky Larson fazia isso. Pegava pessoas, copiava ali a mente da pessoa, aí dava uma decepada em coisas, entre aspas, desnecessárias. Tirava ali o livre-arbítrio, o sentimento da pessoa e criava com base naquela mente real, ela criava uma inteligência artificial. Então, aqui nós temos as memórias do Bagley. O Bagley esteve em vários lugares, ele tem lembranças. Essas memórias, como são digitais agora, já que ele é uma inteligência artificial, essas memórias estão corrompidas. Mas dá pra gente perceber, né, quais são os locais. Claro, eu não lembro onde que tá cada um desses lugares, aí nem sei se passei por todos esses lugares. Então a gente vai ter que sair por Londres procurando. Eu não vou fazer isso agora. Sair por Londres procurando cada um desses lugares, porque, obviamente, isso vai demorar. Pode ter certeza que isso vai demorar. Agora, é comum nesse jogo também, quando você passa por um local de missão. Por exemplo, eu vou habilitando missões nesse jogo. Eu habilito missões, só que eu habilito várias missões. Eu escolho uma. Essa missão que eu escolhi fica marcada no mapa. Mas, se por acaso, eu passar perto do local ali de uma outra missão, de um outro objetivo, o jogo avisa. Fala, ó, você tá perto dessa missão. Quer rastrear essa missão e fazer essa missão, aproveitando que isso tá... Aproveitando que você está perto? Então o mesmo deve acontecer aí pra essas fotos, pra essas memórias aí do Bagley. Quando você passar perto de um local, deve aparecer uma mensagem, ó, você tá perto dessa missão. Você não quer fazer essa missão, aproveitando que você já tá perto? Como eu não pretendo fazer isso agora, eu pretendo ir agora pra última missão de distrito. Falta... Sai pra lá, mano! Esses caras da Albion são muito folgados. Os caras chegam te dando porrada e, ah, se lascar, malandragem. Então falta um único distrito pra eu deixar revoltoso, eu vou iniciar a missão desse distrito. E você já inicia a sua boa ação do dia, deixando seu like no vídeo. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando, eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não vai esquecer de ativar o sininho, hein, que é muito importante. Se você não deixa o sininho ativado, o que vai acontecer? Você não fica sabendo dos vídeos novos. Daqui a pouco você se perde do canal, vai perder muita coisa legal. Então é muito importante... Por que os caras sempre fazem isso, né? Sempre que você passa meio correndo numa direção perigosa, o idiota sai correndo da calçada pro meio da rua. Opa, oi! Você faz parte? Ah, como é que eu posso dizer? Eu... é que há pouco tempo eu tentei contatar umas pessoas que... Porra, que difícil. Respira fundo. Eu sou o do DedSec. Puta merda, que alívio. Cuidado nunca é demais, né? Com tantos imbecis da Albion por aí. Puts, vocês nem imaginam o quanto o povo de Southwark agradece pelo que fizeram. Obrigada. Escuta essa. Eu fiz uns hackzinhos por aí também, sabe? Discretamente. Não pesquisei muito fundo, porque senão podiam me pegar. E sabe o que eu descobri? O Centro de Informações Global da Albion é aqui, em Londres. Global, tá entendendo? Tudo é comandado daqui. Coordenam todas as operações táticas, sei lá o quê. Até as finanças. A quantidade de dados é... Os servidores pra armazenar essa merda toda são imensos. Tá, então se fuçarmos um pouquinho no computador deles, todas as operações internacionais da Albion vão pro saco? Impressionante. Onde fica isso? Droga, não acredito que isso tá acontecendo. Beleza. Fica lá na Nexus Tower. Se fizerem isso, com certeza o distrito vai se revoltar, DedSec. Ilaia, o jogo bugou? Olha só, eu falei com a informante, encontrei com a informante, falei com ela. Depois que você fala com a informante, o que que acontece? O ponto do objetivo sai dela e vai pro teu objetivo, porque eu já falei com ela. Ela já me passou o objetivo, o objetivo agora é outro. Só que o ponto não sai dela e eu não consigo falar com ela de novo. Eita, o jogo bugou. Esse tipo de bug me irrita. Né, porque a gente já viu alguns bugs aqui nesse jogo, mostrei pra vocês. Bug, sei lá, da moto ficar rodopiando, uma pessoa atravessar outra pessoa. Nós já vimos alguns bugs. Mas esse tipo de bug me irrita, que é o bug que te atrapalha no andamento do jogo. Eu não posso avançar com o jogo agora. Eu não posso fazer essa missão. Como que eu vou fazer? Então, o que que eu teria que fazer? Eu teria que sair do jogo, né? Tentei desmarcar a missão, remarcar a missão. Eu vou ter que sair do jogo e entrar no jogo de novo pra ver se, reiniciando a bagaça aqui, a missão libera. Mas é um bug aqui do jogo. Esse tipo de bug é aquele tipo de bug, na minha opinião, que não deveria acontecer, né? Bom, eu como não quero ficar saindo do jogo e entrando no jogo agora, eu vou ir pra última missão de box clandestino. São cinco aqui arenas de box clandestino, ligas. Cinco ligas de box clandestino. Eu já passei por quatro, falta uma. Eu não sei, depois que eu terminar essa última, se vai acontecer alguma coisa, se vai liberar uma missão. Não sei. Eu tô indo pra lá justamente pra descobrir isso aí. Mas sacanagem esse bugzinho, bugzinho chato, hein? Bugzinho que atrapalha na continuidade do jogo, me irrita pra caramba. E no geral eu sou até meio que conivente ou condescendente com os bugs, porque ainda mais jogo assim, né? Jogo mundo aberto e tal, tipo GTA. Bug acontece, não tem jeito. Sempre vai acontecer. Já mostrei alguns pra vocês, como eu falei. Mas os bugs que apareceram nesse jogo, todos os bugs que apareceram nesse jogo, eles não... Nós vimos até o cara andar em parede vertical, o cara parecendo o Homem-Aranha. A gente viu isso, eu mostrei isso pra vocês. Mas é um bug, já vi o Homem Invisível. O cara com quem eu tinha que falar, o que eu tinha que brigar, ficou invisível, por exemplo. Existe a camuflagem. Existe a camuflagem, mas não é que o cara tava camuflado. O cara simplesmente não foi carregado. Isso aconteceu mais do que uma vez nesse jogo aqui. Agora, nenhum bug até agora tinha me atrapalhado na continuidade do jogo. É a primeira vez que um bug faz com que eu não possa continuar a missão, por exemplo. Bom, depois eu tento sair do jogo e entrar do jogo pra ver se resolve isso aí. Bom, vamos tentar passar pela liga clandestina. De repente, fazendo essa missão... Olha que legal! De repente, fazendo essa missão, eu consigo falar de novo lá com a mulher. E o jogo destrave. Não sei, vamos ter que testar aí pra descobrir. Você que tá aí não se assistindo em casa, online, ou mesmo na rua, você quer ver o clube esquentar? Quer ver o suor e sangue? Então prepare-se para o evento mais emocionante do dia. Vamos ver aí se essa mulher é boa de briga. São quatro lutas no total. Essa aqui é a primeira luta. Pra quem perdeu o meu vídeo passado, perdeu o final do jogo. Perdeu a missão muito bacana. Perdeu o final aí da história. No final, o Bugley promove o seu suicídio. Ele ajuda a promover aí a sua própria morte. E eu imaginei que ele não iria morrer de verdade, porque ele é uma inteligência artificial. Em tese, eu tava com duas coisas na cabeça. Em tese, como ele é uma inteligência artificial, ele pode se copiar, ele pode se replicar. Ele pode ir pra outro dispositivo. Mas, como ele é uma inteligência artificial super avançada, eu falei, pô, ele não vai poder se copiar pra um smartphone. Ele precisa de um super computador aí pra ele se copiar. A não ser que ele se copie menos poderoso. Sei lá, né? Mas ele acabou se copiando. Nós continuamos tendo o Bugley aí. É até curioso, porque o Bugley mostrou um certo amor aí pelo DedSec e por Londres também. Que é normal, se você falar com o cidadão inglês, o inglês, ele tem orgulho de ser inglês. Se você falar com o italiano, o italiano, ele tem orgulho de ser italiano. O espanhol tem orgulho de ser espanhol. O português tem orgulho de ser português. O japonês, ele tem orgulho de ser japonês. Isso acontece com as grandes nações. No geral, o brasileiro não tem orgulho de ser brasileiro e ele não tá errado. Ele vai ter orgulho do quê? No Brasil, não tem nada aqui, praticamente, pra gente se orgulhar. Tem muito pouco no Brasil pra gente se orgulhar. Então, as pessoas têm orgulho da sua nação porque a sua nação tem uma história. Então, tem uma história de conquistas, tem uma história de feitos. Grandes pessoas, grandes personalidades que, no geral, o Brasil não tem. E por que a gente não constrói isso? Porque construir vai de encontro uma ideologia muito forte que tem no Brasil, que é a ideologia da desconstrução. Desconstrução, no final das contas, é um eufemismo pra destruição. Então, a gente tem uma ideologia da destruição. Só se quer destruir, 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 destruir. Não se quer construir. Então, por isso que se demoniza o orgulho de ser brasileiro, por exemplo, se associa isso com o nacionalismo, né? Ai, nacionalismo é horrível por causa do nacionalsocialismo lá da Alemanha, né? O tal do nazismo. É aquela história, né? Ah, você bebe água? Sabe quem bebe água? A Hitler bebe água. Ai, que pessoa horrível você é. Então, ah, você tem orgulho da sua nação? Você é nacionalista como Hitler? Então, se cria essas associações idiotas. Mas o orgulho pela nação é importante, porque você quer desenvolver cada vez mais essa sua nação pra ter cada vez mais orgulhos. Você quer repetir os feitos do passado. Os homens do passado, as pessoas do passado fizeram grandes feitos. Construíram uma grande história. Nós temos que fazer grandes feitos e construir também uma grande história. E isso funciona em todo o país evoluído. Todo o país evoluído isso funciona. Mas no Brasil não pode, porque senão você é nazista se você fizer isso. Então lembre-se, não beba água. Porque quem bebe água? Hitler bebe água. Não durma. Quem dormia? Hitler dormia. Você vai fazer igual Hitler e vai dormir também? Não faça isso, tá? Senão você é um nazista. Então a gente tem essas associações idiotas que acabam atrapalhando que o nosso país cresça, né? Então você cria essas narrativas estúpidas. Você cria uma dependência psicológica. Então você que é pobre, você nunca vai conseguir nada sozinho. O Estado tem que te ajudar. Você que é negro, você não pode ter nada sozinho. Você tem que fazer parte de um coletivo. Ah, você quer estudar. Você gosta de uma música bonita, uma música clássica. Quando já se viu o negro gostar de música clássica? Não pode. Você tem que fazer parte do coletivo aqui e escutar funk e rap. Senão você não é negro de verdade. Então se cria uma prisão psicológica no Brasil, né? Ao negro, ao homossexual, ao pobre. Isso, de certa forma, não tá acontecendo só no Brasil. Mas fazer isso nos Estados Unidos acaba sendo um pouco mais difícil. Você vê os próprios negros brigando com essa ideologia nos Estados Unidos porque eles conseguem crescer por eles mesmos. Uma lenda absoluta. Eles chegam para destruir os sonhos e a esperança dos adversários. Nunca deixe de apostar nos azarões. Você demonstrou toda a sua superioridade genética para quebrar a cara do seu adversário com sangue, músculos e glândulas inferiores. Eu quase invejo não ter um corpo forte e fedoreito que nem o seu. Subiu como se fosse um mágico, mas que merda. Parece que vale tudo agora, até Tito é uma arte. Eles se chamam de artistas de... Pode confiar, Chancesco. Bagley, o que você sabe sobre esse cara? Ele é um homem marcado. O Clã Kelly ofereceu uma recompensa pela cabeça dele. Por quê? Ele é um lutador clandestino bastante perigoso. Aparentemente já ganhou uma luta com um saco de cimento, seja lá o que isso quer dizer. E na última, derrubou alguém com o patrocínio da máfia. Agora decidiram mandar uma capanga para acabar de vez com essa história. Aqueles covardes não sabem o que é uma luta justa. Bagley, me ajuda a rastrear a capanga. Já está feito. Terminei as missões aí de box clandestino, de ligas de box clandestino, e nada de novo aconteceu. Apareceu a missão aí de recrutamento, como sempre aconteceu. Sempre aconteceu essa mesma coisa, né? Uma missão de recrutamento. Eu posso, eu nunca faço isso, mas eu posso recrutar todos os caras. Eu posso marcar para depois recrutar todos os boxeadores com os quais eu lutei aí, né? Vamos para... Tem mais uma missãozinha aqui perto, só quero saber o que exatamente é essa missão. Não vou recrutar esse cara agora não. Achei que iria acontecer alguma coisa de diferente, por eu ter terminado as missões aí de box clandestino, de liga de box clandestino, mas nada, absolutamente nada de diferente aconteceu. Então uma coisa que eu gosto nesses jogos, que tem história, que você tem essa relação entre pessoas, que tem pontos de vista diferentes. O que eu gosto nesses jogos é justamente a gente tentar destrinchar isso, tentar entender como que as pessoas pensam, como que a sociedade funciona, tentar definir alguns padrões de certo e errado, para a gente poder viver com o mínimo de qualidade, se não fica complicado. Nossa, ninguém vai falar nada aqui na bagaça, não? Só apareceu a missão para eu acessar os dados ali, beleza? E vocês viram porque o Bagley não podia morrer? Porque se o Bagley morre, eu continuo aqui e eu não tenho mais... Eita, nós! O que acontece? O carro travou aqui? Gente, o que acontece aqui? Não entendi isso. O carro travou ali, ele estava meio que andando sozinho, ele está travado como se... Nossa, gente, o jogo está absurdamente empucado. Não tem nada funcionando direito aqui, acho que o jogo não carregou legal, não. Na hora do carregamento do jogo, eu acho que alguma coisa deu errada aí e o jogo não carregou legal, porque um monte de coisa bugada nesse vídeo, eu nunca gravei um vídeo desse jogo com tanta coisa bugada assim, alguma coisa aqui está muito estranho. Então, se a gente perde o Bagley, a gente perde as frases sarcásticas do Bagley, perde o humor ácido do Bagley. Então, a gente vai perder muita coisa interessante. Ele não poderia morrer, eu imaginei que de alguma forma ele iria ficar aí. E realmente, ele ficou, ele continua falando com a gente e me orientando aí, não só eu, mas todo o grupo do DeathSec, ele continua orientando. Ai, meu Deus do céu, olha, esse caminhão aí, até agora eu não entendi qual é a função desse caminhão, que parece um tanque, parece um tanque de guerra. Tem um caminhão ali que é muito absurdo. Eu achei que faltou um pouquinho, sinceramente, algumas coisas que eu senti falta nesse jogo. Não é que senti falta, mas esperava um pouquinho mais. O mapa não é tão amplo, tanto não é tão amplo, que missões se repetem no mesmo lugar. A missão não se repete, mas o lugar se repete. Então, eu vou no lugar, faço uma missão, depois tem uma outra missão, é naquele mesmo lugar. Então, tem lugar que repete a missão ali três vezes, por exemplo. Então, isso acontece. Então, acho que faltou, na minha opinião, eu esperava... Não é que faltou, não faltou. É o jogo é assim. Mas eu esperava um mapa um pouquinho maior desse jogo. Já, sei lá, é a... Acho que é a quarta vez que eu estou indo numa missão aqui nesse lugar, aqui na Blume, por exemplo. É a quarta vez. Então, na minha opinião... De novo, não é a opinião. É expectativa. Eu esperava um mapa um pouco maior. Outra coisa que eu esperava. Uma maior diversidade de carros. Pouca diversidade de carros. Eu esperava até mais... Eu queria ver mais super carros. A gente gosta, quando joga um jogo assim, tipo GTA. Eu lembro dos super carros lá do GTA 3, por exemplo. GTA 2, até hoje. Eu lembro dos super carros, né? O Banshee. Quem não lembra do Banshee? Do GTA, por exemplo. Entre outros carros. Então, faltou, na minha opinião, diversidade de carros. E até diversidade de super carros. Eu esperava ver mais super carros. Até um sistema de garagem. Seria legal eu poder, a cada agente, associar um carro. Isso seria legal, cada agente ter o seu próprio carro. E não. Você tem alguns agentes que tem carro. Que é um cara que já tinha carro. Quando você recruta ele, você pode usar o carro. Pode ser um carro. Pode ser uma moto. Pessoas têm carro. Aqui nesse jogo. Não todas, claro. Mas seria uma opção interessante que eu pudesse anexar a cada agente um carro. Até para eu usar melhor os recursos de personalização de carro que eu tenho aqui. De comprar pinturas. Nem fiz isso praticamente durante o jogo. Eu usei as pinturas e mostrei para vocês as pinturas que eu tenho por causa dessa edição do meu jogo. Que veio aí com duas pinturas legais. Eu mostrei a dourada para vocês, por exemplo. Mas esperava esse recurso. Não esperava. Jogando o jogo eu achei que seria interessante ter esse recurso aí. Para você poder associar um carro a um agente. A gente não pode fazer isso. Ou você pega um agente que tem um carro. Ou você pega dos diversos carros. Você não vai ficar sem carro nunca. Sempre tem carro aí pela rua. Só que aí você pega esses carrinhos vagabundos. E eu queria focar mais nos super carros. Existem super carros. Tem até um local. Uma garagem aqui. Um local. Não vou chamar de garagem. É uma garagem de bandidos. Onde o pessoal rouba super carros. E lá você acha. Você entra lá e tem uns carros. Uns quatro. Super carros. Acho que o jogo merecia mais. Faltou um pouquinho de foco nisso aí. No geral achei legal. Gostei do jogo. O final me decepcionou um pouquinho da forma que aconteceu com a Sabine. Acho que faltou elaboração na história ali. Para o acontecimento. Bom, já não é mais spoiler, né? Mas para o que aconteceu com a Sabine. Eu critiquei na hora. Falei, pô, mas assim, tão simples assim, né? Uma pessoa que fez tanto, né? Parecia tão preparada. E de repente acontece isso assim, de forma tão simples. Transferência concluída. Nossa, simplesmente ridícula essa missão do 404. Nem diálogo teve, nem história teve. Não sei se por o jogo estar bugado. O jogo está bugado aqui. Não é que o jogo em si está bugado. O jogo carregou bugado dessa vez. Vocês viram aí vários bugzinhos. Talvez por isso, então, pô, não estou conseguindo iniciar as missões. Talvez tinha um diálogo, tinha uma história. Só que o diálogo não foi carregado. Porque o jogo carregou bugado. Não sei, não sei. Vou tentar de novo. Eu quero fazer a missão. Em algum momento eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero fazer a última missão do último distrito. Quero fazer isso, mas não consigo carregar. Então já fui para a missão do 404. Já fui para a missão do box clandestino. Da liga do box clandestino. Vamos ver se alguma coisa mudou e se a gente consegue agora carregar aí essa missão. Porque o jogo carregou bugado. Vários bugs nesse vídeo. Acho que o único jeito mesmo de eu resolver isso é eu sair do jogo e entrar no jogo de novo. Para ver se ele carrega certo aí. Algum bit não foi bem carregado nessa bagaça aí. Alguma coisa deu errado. Vamos ver se o jogo conseguiu solucionar o seu problema. Ou se a única maneira de solucionar o problema vai ser entrando e saindo. Como eu falei, sem veículo você não fica nessa bagaça. Então a gente o tempo todo com veículo, tem caminhão, tem até vários veículos no jogo. Então tem carros, tem motos, tem vans, tem caminhões, tem de tudo aqui nessa bagaça. Mas não é uma diversidade tão grande se você for ver de veículo. Na maioria do tempo a gente está vendo os mesmos veículos. E realmente senti falta de um número maior de super carros aí. Até uma super moto pelo menos aí. Opa, oi. Você faz parte? Ah, como é que eu posso dizer? Eu... É que há pouco tempo eu tentei contatar umas pessoas que... Porra, que difícil. Respira fundo. Eu sou o do DedSec. Puta merda, que alívio. Cuidado nunca é demais, né? Com tantos imbecis da Albion por aí. Puts, vocês nem imaginam quanto o povo de Southwark agradece pelo que fizeram. Obrigada. Ah, escuta essa. Eu fiz uns hackzinhos por aí também, sabe? Discretamente. Não pesquisei muito fundo porque senão podiam me pegar. E sabe o que eu descobri? O Centro de Informações Global da Albion é aqui em Londres. Global. Tá entendendo? Tudo é comandado daqui. Coordenam todas as operações táticas, sei lá o quê. Até as finanças. A quantidade de dados é... Os servidores pra armazenar essa merda toda são imensos. Tá. Então se fuçarmos um pouquinho no computador deles, todas as operações internacionais da Albion vão pro saco? Impressionante. Onde fica isso? Droga. Não acredito que isso tá acontecendo. Beleza. Fica lá na Nexus Tower. Se fizerem isso, com certeza o distrito vai ser revoltado, DedSec. É, e o jogo realmente tá bugado, gente. Já era. Eita nóis. Missão não rastreada próxima. Olha aí o que eu falei pra vocês. Quando eu me aproximasse da missão do Bagley, das oito fotos aí que eu preciso tirar. Eu preciso tirar essas oito fotos. Pra quê? Pra recompor a memória do Bagley e pra eu descobrir. Então tem duas coisas que eu quero fazer nesse jogo aqui, pelo menos. Descobrir quem foi o Bagley e fazer a última missão. Nossa, gente. Tá tudo bugado. Olha só. Nem o zoom da câmera pra eu tirar foto funciona. Aparece aí o alvo. O alvo é a Nexus Tower. Mas nem o zoom da câmera. Nossa. Descobrimos como deixar o jogo completamente bugado. Sem querer. Sem querer. Mas agora você tá vendo que dá pra deixar o jogo completamente bugado. Nada está funcionando. Nada tá funcionando. Nada. Emissão não carrega. Áudio não carrega. Zoom da câmera não funciona. Tá tudo bugado. Bom, só pra terminar então esse vídeo que tá todo bugado. Então eu quero descobrir ainda quem é o Bagley. Quem é ele. Provavelmente ele foi uma pessoa real aí e tal. E talvez a gente se impressione ao descobrir quem foi o Bagley na verdade. Quero fazer isso aí. Vou mostrar. Pretendo mostrar pra vocês. E quero fazer a última missão de distrito. Quero ver a última missão de distrito. Também pretendo mostrar isso pra vocês. Mas vocês estão vendo aí que o jogo está completamente bugado. Não adianta fazer nada aqui que não vai dar pra fazer nada. O jogo tá todo bugado. Lembrando. Não é que o jogo está bugado. Joguei o jogo todo. E vocês viram que não tivemos grandes problemas. Mas por algum motivo esse jogo foi carregado completamente bugado. E nada vai estar funcionando. Então no próximo vídeo eu vou reiniciar tudo. E vamos ver se tudo volta ao normal. Então deixa seu like aí. Deixa seu comentário. E ativa o sininho pra você ver aí o que vai acontecer no próximo vídeo. Então é isso aí meus amigos que eu queria mostrar hoje pra vocês. O jogo completamente bugado. Fico hoje por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.